Eu não vou levar isso Eu não vou levar isso Eu não vou levar isso Chegou a hora, solta o som Doubt Abre, abre Vai, vai, vai Vai, vai, vai o 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